Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um campeonato da IFBB Rio, o estreante de 2017, galera, aqui na Tizuka Tênis Nube. Estamos aqui no backstage do campeonato estreante IFBB Rio, eu sou a Negri Maldi, o Amas Kizik, estou aqui para a estreia do garotão ali, Thor, Deus do Trovão. Vai estrear na categoria muscular, física, uma categoria nova da IFBB Amadora. E estamos aqui, galera aqui já se preparando, pessoal ali na pintura, aqui é toda a galera que nunca competiu na vida, então é estreia de todo mundo no físico turismo. Isso aqui está vazio que está no início, vamos botar aí, são 21 categorias, deve ter para, sei lá, talvez uns 400 atletas mais ou menos. E aí vocês vão ver, para vocês verem o físico turismo crescendo, então estou aqui para me enxergar. E ó, se liguem que eu vou matar um, hein? E aí galera, eu sou o Marcão Souto aqui da Black School, responsável pelo time de atletas da Black School USA e aqui no Brasil também. Estamos aqui patrocinando o Estreantes, bastante degustação dos nossos produtos, tem algumas celebridades nossas aqui, uns atletas ali da pesada como o Vitor Luna também, é uma das celebridades aqui do Rio de Janeiro. E é isso aí, nós estamos apoiando o esporte, desde o início, desde os estreantes até os principais campeonatos do Brasil e do mundo, que é caveira. E aí, aqui é o Will Antunes, estou aqui com o atleta Vitor Luna, vai estar presente no Arnold Classic competindo acima de 100 quilos, vou chamar ele aqui, ó. Vem cá Vitor. E aí Vitor, fala para nós aqui, quer ouvir você aí, qual que é a meta esse ano? É, vou competir no Arnold Classic Brasil, lá em São Paulo, no dia 23, e conto com a presença de todos vocês, no estande da Black School, no estande do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho que presidiar o Estreantes, e essa galera que está começando, que não deixe o Bodybuilder morrer nunca. Vamos juntos aí no Black School, tá virado? É isso aí. É, vamos ver o mundo. É, vamos ver o mundo. É, tá, olá. Eu sou o Luciano, eu sou o gerente da STN Steel Nutrition, e nós estamos aqui, novamente, no Estreantes, no Ferriu, voltando agora a fazer os eventos junto com o Gustavo. A gente está aqui com a nossa equipe de representantes, as modelos aqui, e a gente voltou agora com a parceria com a FBB, e provavelmente a gente vai participar agora de todos os eventos. Olá, eu sou a Fernanda Soares, atleta agora do Fitness, até o 63, competi aqui hoje no Estreantes, esse evento maravilhoso da FBB Rio. Está de parabéns com a estrutura e a organização. Então eu estou aqui, o objetivo agora é ir para o Mr. Rio e continuar aí nessa categoria, que eu gosto muito. Essa aqui é minha filha, essa aqui é a minha fã número um, Agatha. Ela me acompanha em todos os eventos, me ajuda nos treinos, ela é minha parceira. Tudo bem? Vamos lá, mais uma vez aqui a gente, no Estreante, fase 1, aqui no Tijuca Tênis, estou aqui com o nosso patrocinador, grande ajudante, ajuda bastante a gente aqui nos campeonatos. Meu amigo, fala aí, o que você está falando, o que você está achando aí do Estreante? Fala um pouquinho da marca também, fala um pouquinho da FBB, depois do seu treinamento também, você sabe que está se preparando também. É, então, mais um ano aí, já faz bastante tempo, já acho que quatro anos que eu estou patrocinando a FBB. Então é um evento, assim, todos os eventos da FBB são muito bem organizados, como vocês podem ver aí, lotado mais uma vez, né? E é sempre uma expectativa muito boa, porque a cada ano você vê que o esporte evolui, as coisas evoluem, dá mais gente, as pessoas se interessam mais pelo esporte, conhecem mais o esporte e diminuem as críticas, porque o nosso esporte é muito criticado, né? Então, como eu gosto, eu vivo o que eu faço, então, assim, é muito gratificante para mim estar nesses eventos e poder apoiar. Lucas, mais uma vez, obrigado pela participação com a gente aí. Fala um pouquinho do seu treinamento, rapidinho, Nelson, uma deixa aí, o cara está treinando. Você vem para onde? Para vir no Estadual? É, vamos vir no Estadual, mais uma vez, ano passado, na finalização, mas é por isso que esse esporte é fascinante. É, você vive de erros e acertos por um fio de cabelo, então, cada ano a gente vem tentando aprimorar o trabalho aí, esse ano, vamos tentar, vamos ver. É isso aí, garoto, mais uma vez, obrigado, mais uma vez, obrigado pela marca, ó, Metamorfose e FBB Rio. Oi, meu nome é Larita, a gente está aqui no IFBB Rio, no campeonato, e eu estou trabalhando na Integral Médica, e a gente está degustando aqui alguns produtos, até o termogênico. Esse é o Whey da Integral. Salve, galera, eu sou o Fábio Giga, atleta Integral Médica, bodybuild acima de 100 quilos. Estou me preparando esse ano aí, quem sabe, para subir no Estadual, e me formei em Nutrição no ano passado, então, vou conciliar a carreira agora de Intrucionista e Atleta. Vamos ver se esse ano aí eu volto a competir. Meu nome é Patrícia Leite, eu vim fazer a prova de arbitragem aqui no campeonato estreante da FBB. E a minha colega que está aqui do lado, que é o nome? Vanessa Rochelle. Vanessa, você veio fazer no campeonato hoje? Sim, eu vim fazer a prova para a Arma, porque eu espero que eu passe, espero que eu possa fazer parte da vitrine de arbitragem. Ótimo, tá excelente. Depois do curso que nós tivemos, na teoria, agora então, são muitos detalhes, muito preocupado. Hoje, a gente está dando na prática. Muito bom. Pessoal, eu sou o Daniel Lopes, bodybuilder acima dos 100 quilos. Estou fazendo a prova aqui de arbitragem da FBB Rio. Está sendo muito proveitoso, porque quando você está desse lado aqui, você viu que você errou, e eu estou aprendendo na prática aqui. E aí, Paulista, o que você está achando do evento? Cara, eu gosto sempre dos eventos aqui no Rio, é tanto que eu venho constantemente, porque quando você está começando, eu vou ficar aí. Eu sou o Mário Costa, realmente está sendo muito proveitoso, e melhor ainda estar nesse ambiente que a gente admira, gosta, onde encontra os amigos. É tudo positividade. Vamos juntos, vamos em breve. Sejam bem-vindos, não que nós estejamos precisando de banco de água, nossos árbitros são excelentes, mas é sempre bom que a gente está renovando. E como a FBB Rio é a federação do Estado do Brasil que mais realiza a competição, é importante que a gente tenha realmente um quadro maior, a capacidade de água para produzir todo o campeonato. Sejam bem-vindos, não que nós estamos aqui.